E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos supor que você está andando lá pelo campo e você vê o animal. Assim, batendo o olho, você sabe identificar exatamente se é uma cabra ou é uma ovelha? Vale destacar, já desconsiderando para vocês, que fala Ah, se tem lã é ovelha, se não tem é cabra. Não, a gente já começa a queitar errado, porque existem ovelhas sem lãs, as ovelhas deslanadas, e existem caprinos que possuem um pelo que remete, que parece ser uma lã. Ah, então a cabra tem chifre e a ovelha não. Também está errado, os dois podem ter ou não ter chifre. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, para vocês saberem, assim, só de bater o olho no animal. A gente vai deixar o rosto dele de lado e olhar para a traseira dele. Se a cauda for para cima, levantada e curtinha, é um caprino. Porém, se a cauda for para baixo, ela pode ser comprida ou curta, é um ovino. Então, só batendo o olho e olhando para a cauda, você já sabe. Opa, cauda para cima, cabra. Cauda para baixo, ovelha. Porém, além dessa dica simples, também existem algumas diferenças mais difíceis de se notar que diferenciam esses animais, que eu vou falar agora para vocês. A gente também pode olhar para o rosto, se quiser, o plano dele. Os ovinos, ele tem um plano do rosto convexo, então a carinha da ovelha é como se ela fosse assim. Já as cabras, elas têm um plano curto e reto. A carinha dela vem assim. Enquanto as ovelhas estão assim, a cabra é assim. Além disso, agora uma parte mais complexa é referente às glândulas, porque os caprinos e os ovinos possuem glândulas diferentes. Vamos começar pelos ovinos. Os ovinos, eles possuem uma glândula chamada glândula interdigital, que fica na pata. Ela serve para meio que marcar uma trilha, para todo o rebanho andar junto, como são animais gregários que ficam juntos. Além disso, os ovinos também têm uma glândula que é chamada de glândula inguinal. Nas fêmeas, ela fica perto do uberi e dos machos fica perto do testículo, que é uma glândula para marcar o território. Além disso, eles também têm aqui na frente do olho uma estrutura que é chamada de divertículo infraorbital, coisa que os caprinos não possuem. Os caprinos, vale destacar que eles não possuem nenhuma dessas três coisas citadas. Porém, eles possuem uma glândula que os ovinos não têm, que tem um nome bem intuitivo, que é a glândula dos cornos. Então, a gente já sabe que ela fica perto dos cornos do animal. E essa é a glândula responsável por aquele cheiro forte, aquele cheiro de bode bem característico. E, além disso, os caprinos também possuem barbas, coisa que os ovinos não têm. Então, pessoal, eu espero que depois desse vídeo, pode passar cabra, ovelha, o que for na sua frente, você vai saber falar o que é cada um. E eu espero que vocês tenham gostado, que esses vídeos ajudem você. Já sabe, se vocês gostarem, deixe seu like e também se inscrevam aqui no canal para sempre receber o nosso conteúdo. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e que ele tenha sido útil. E até a próxima! E até a próxima!